Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1667 de hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2011, vamos às manchetes. Quadrilha na mesa da polícia. Táxis piratas são campeões de perigo e multas no Rio. Na sessão ataque, bota o pé na forma, Brasil. Na sessão dia D de Udia, região do Ártico, uma maior volta da viúva porcina. Essas outras notícias de capa de Udia, vocês vão saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem o seu número 2, volume 3, da coleção enciclopédia Disney de Udia. E mais, hoje tem o seu número 1, do seu Coringa. Ou melhor, hoje tem o seu Coringa, do volume 1, da coleção enciclopédia Disney de Udia. E o Jornal André Mourinho começa. A notícia de você vai saber o ano mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br E o dia, a sogra boa. O homem estava passando e viu no caminhão uma coisa e escreve assim A sogra do meu amigo é um anjo, mas a minha ainda está viva. Mais notícias, por favor. Só um momento. Vamos lá! Aqui está o corte de um. O Jornal André Mourinho Oi, 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 oi O Jornal Gia de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Mourinho A notícia mais quente do dia Quadrilha na milha da polícia Táxis piratas são campeões de perigo e multas no Rio Exclusivo Levantamento da Blitz do dia mostra que parte dos táxis piratas de quadrilha que age na Zona Norte E está sendo investigada pela polícia É recordista de irregularidades Só cinco carros têm 67 multas A maioria das infrações é por excesso de velocidade Eles também foram flagrados por dirigir sem licença e até Floriano Blitz Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 19, na sessão Economia Servidores se unem para inativo não pagar previdência Na página 28, na sessão Dia D Na coluna de Brumastuto Bito Ringelstor Quer tradutor alemão Em sua vinda ao Brasil Na sessão Ataque do dia Bota o pé na forma, Brasil Andra Santos foi o terceiro desperdiçado no vexame histórico dos pênaltis Time de Marmenezes abusou de perder gols no jogo contra o Paraguai E deu adeus à Copa América Na decisão por pênaltis errou quatro cobranças Feito inédito no futebol brasileiro Detalhes entre as páginas 3 e 5 no Caderno Ataque, na verdade Segunda-feira não é sessão Ataque É Caderno Ataque mesmo Ainda no Caderno Ataque Na página 10 Nos Jogos Militares Seleção mostra boa pontaria e goleia Na página 6 No Caderno Ataque Flamengo agora corre para contratar atacante Amaury da Juventus Amaury que se naturalizou italiano É E joga com a camisa da Itália É Ou pela seleção italiana, né Joga pela esquadra Azurra Na página 35 Na sessão de AD Novo namorado de Svalverde É produtor do Pânico Regina Duarte comemora a volta da Viúva Porcina Clássico da TV brasileira A novela Rock Santeio volta ao ar hoje No canal Viva É um momento glorioso para mim Festeja a Regina Duarte Que faz, ou que fez, na verdade O papel da Viúva Porcina Que também está em O Astro É, a Regina Duarte está na novela Não, no remake, né Da macro série O Astro, né Que é um remake, né De uma novela que fez sucesso entre 77 e 78 Detalhes Nas páginas 26 e 27 Na sessão de AD Nas páginas 17 e 18 Na sessão de Economia Pacotão de concursos Traz 49 mil vagas Com salário de até 19 mil reais Para todos os níveis Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Saúde Vai ter justificar a falta de vacinas Em suburbos Na página 8 Na coluna Informe do Dia Na coluna de Fernando Molica A Prefeitura fecha acordo Para evitar tragédias Causadas pela chuva no verão E agora As notícias do site Ovo Chico Evan Goya Protagoniza cenas picantes Contra a mulher Em novo filme A comédia Without Man Tem também no elenco Lucien Slater E Katie Del Castillo Evan Goya Protagoniza cenas picantes Com Katie Del Castillo Em seu novo filme Without Man O longa é uma comédia Que conta a história De um vilarejo remoto Da América Latina Que perde todos os homens Para a guerrilha Para reconstruir o povoado As mulheres começam A tomar para si Cartos que costumavam ser Dos homens E Rosalba Personagem de Eva Longoria Acaba por se tornar A prefeita Sobre os cenas de sexo Entre mulheres A diretora do longa Gabriela Taliavini Contou a Fox News Foi meio difícil Já que as duas atrizes São héteras Por isso elas estavam Muito nervosas E riram muito Mas acho que isso Deixou a cena Ainda mais adorável As mulheres Não querem assistir Nada explícito E por isso Foi tudo muito sensual Ambas são mulheres lindas E também Incrivelmente engraçadas Christian Slater Também trabalha no filme E interpreta um jornalista Americano Que acaba no vilarejo Sem ver cercado de mulheres Que há tempos Não tem contato com homens A não ser o padre local Que faz o que pode Para atender as necessidades De suas paroquianas O longo estreia No dia 29 de julho Nos Estados Unidos No Brasil Não há data prevista Para o lançamento Bom, o que é uma pena, né? Bom Sabe o que eu acho De ver Sabe o que eu acho De ver Duas mulheres Se beijando Se pegando Uma delícia, cara Dá uma vontade louca De eu estar no meio Da relação Entre as duas, viu? Olha Adoro Adoro Olha Mulher com mulher É muito atraente, viu? É excitante, cara Muito excitante Nossa, dá vontade De pegar as duas, viu? E beijá-las Enfim Nossa É demais E agora A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Fábio Júnior Canta com seus filhos Fiuk e Tainá No Faustão Cantor se emocionou Ao dividir o palco Com dois de seus filhos Escalado Para lançar Seu novo disco No Domingo No Faustão Fábio Júnior Viveu emoção extra Durante a gravação No programa Ele cantou Ao lado de dois de seus filhos Tainá Galvão Que dá pinta De que vai longe Com a sua carreira musical E o Javiterão Fiuk Quer ouvir Tainá Cantando a música Fulgaz Ao lado do Paizão É Vai no site www.maispace.com Barra Fábio Júnior Que é Fábio J.R. No caso É Fábio J.R. Barra Music Né M-U-S-I-C Barra Songs S-O-A-N-G-S Barra F-U-L-L-G Traço S Traço 80 80 29 53 Ok É isso aí Muito obrigado Para o acompanhamento A urgência O Jornal André Murin Fica por aqui Fui O Os Es Tchau, tchau.